Olá, boa tarde. A cultura do consumo é uma marca da sociedade contemporânea. Independente da classe social a qual pertençam, as pessoas travam a todo instante relações de consumo. E para proteger a figura do consumidor, temos desde 1990 o Código de Defesa do Consumidor, que é o tema do programa de hoje. Com quase 22 anos, o Código de Defesa do Consumidor provocou a criação de instrumentos não apenas de proteção ao consumidor, mas também de educação, orientando o cidadão sobre os direitos de quem garante a produtividade do país a partir do que consome. Para discutir sobre o Código de Defesa do Consumidor, convidamos o promotor da curadoria do consumidor e professor de direito da fascisa, Clístenes Holanda, e a advogada e coordenadora do Procon Municipal, Kátia Monteiro. Boa tarde, professor. Boa tarde, coordenadora. Obrigado pela presença do senhor e da senhora aqui ao nosso programa. Inicialmente, professor Clístenes. O brasileiro alimentou durante muito tempo a fama de não brigar pelos próprios direitos. É possível afirmar que depois de duas décadas com o Código em vigor, temos realmente um consumidor mais consciente e mais brigão, no bom sentido? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. É evidente que ao longo de duas décadas de vigência do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, houve uma melhora considerável na consciência coletiva da população dos cidadãos, dos consumidores, de uma forma geral. Inegavelmente, houve uma melhoria no entendimento, na consciência dos cidadãos a respeito dos seus direitos em relação às relações de consumo. Afirmar que estamos próximos do ideal, não podemos. Estamos ainda muito distantes do que seria um ideal para ser alcançado. Nós ainda padecemos de um mal, que é a ausência de disposição de ir à luta e de defender os nossos direitos. Essa noção plena de cidadania, de exercício de direitos, ainda estamos muito aquém do que poderíamos estar. Então, houve avanço, sem dúvida. Estamos a cada dia evoluindo, mas ainda há muito caminho a percorrer. Coordenadora Cátia Monteiro, ainda há resistência em procurar, por exemplo, um órgão como o PROCON para reclamar? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Como bem colocou o doutor Clistnes, realmente nós tivemos um aumento considerável do conhecimento e da consciência do cidadão de que, dos seus direitos e da necessidade de buscar, de lutar por eles. Estamos ainda precisando que isto aumente, mas essa resistência vem diminuindo, com o nosso trabalho constante, o trabalho dos PROCONs, das curadorias, desse trabalho de conscientização e de educação para o consumo. Então, a gente percebe que vem aumentando essa busca e diminuindo essa resistência, o que é bastante importante. Agora, professor Clistnes, é possível apontar um perfil desse consumidor que não silencia? É jovem? Nós temos uma geração consumidora que já nasceu protegida pelo código. Seria essa a que mais age? Enfim, a que mais... Eu não vincularia a questão do consumidor mais consciente à questão da faixa etária, por exemplo. Eu acho que há uma relação muito mais próxima com a questão, por exemplo, do nível de escolaridade. Então, aquele que já avançou um pouco mais na questão dos estudos, esse que já tem uma noção melhor dos seus direitos, que tem acesso aos meios de educação, às campanhas educativas pedagógicas que são feitas com frequência. Então, esse tem uma capacidade de compreensão maior, um alcance maior desses direitos e aí ele tende a reclamar mais, a buscar mais os seus direitos. Nós encontramos jovens, encontramos idosos formulando suas reclamações. Então, não vejo esse perfil muito ligado à questão da idade, da faixa etária. Acho que ele está mais ligado à questão do acesso aos meios de comunicação, por exemplo, o acesso à internet, o acesso à educação de uma forma mais ampla, os universitários, aqueles que já avançaram um pouco mais, enfim. Então, acho que isso sim está mais ligado à questão da consciência, da noção melhor dos direitos que possuem. A gente poderia apontar como é que está o processo de resolutividade desses procedimentos? Chegam a resolver, as pessoas procuram, questionam, cobram, denunciam, mas e o resultado para elas? Está positivo? Acho que os índices são satisfatórios. É claro que a luta constante dos órgãos de defesa, dos PROCONs, do Ministério Público, de todos aqueles que estão envolvidos na defesa do consumidor, é de sempre melhorar esses níveis, esses índices, esses percentuais de resolutividade. Mas, acredito que a doutora Kátia pode até fornecer dados mais precisos, os índices de solução das questões de forma amigável, ou seja, através dos acordos que são celebrados, sobretudo nos PROCONs, que tratam mais das questões individuais, propriamente ditas, acho que são bem aceitáveis. Agora, é necessário sempre estarmos lutando, buscando a melhoria desses índices, desses percentuais, porque isso certamente representará vantagem para o nosso consumidor. Cordenadora Kátia, uma pergunta clássica que fatalmente sofre mudanças ao longo do tempo é sobre a classificação das principais reclamações. Qual a realidade do PROCON em Campina Grande? É, realmente, Rodrigo, anualmente a gente faz um levantamento através do, atualmente, através do SINDEC, que é um sistema informatizado, o qual o PROCON, o Municipal de Campina Grande, participa e está interligado com o sistema de defesa do consumidor a nível nacional. O último levantamento, que é de 2011, o sistema financeiro, ele tomou o primeiro lugar, que antes era de produtos. Então, o ranking é, primeiro, sistema financeiro, com reclamações contra bancos, empréstimos consignados, cartão de crédito. Segundo, passou a ser produtos, com reclamações em relação à má qualidade, vícios ocultos dos produtos. E, terceiro lugar, serviços essenciais, como água, energia, a própria telefonia celular móvel, a própria telefonia móvel, que é o celular, que nós consideramos serviço essencial e que tem dado muita dor de cabeça ao consumidor. Em 11 anos de PROCON em Campina Grande, se mantiveram esses patamares, esses níveis, esse índice ou houve mudanças? Olha, desde o início até hoje, desde o início da abertura do PROCON em Campina Grande até hoje, vem sempre um crescendo de procura dos consumidores. Como o doutor Clistens falou anteriormente, nós tratamos das questões individuais e o consumidor cada vez mais procura o PROCON. Atualmente, acho que a gente tem uma média de 100 atendimentos por dia para esclarecimentos, para tirar dúvidas, para fazer denúncia, Mas, nesses 11 anos, é o setor financeiro de maior reclamação? Não, nos últimos anos, vinha ganhando sempre o setor de produtos, tanto aqui em Campina como a nível nacional. No último ano, 2011, que é esse último levantamento do SINDEC que nós temos, está em primeiro lugar de reclamações o sistema financeiro. Agora, professor Clistens, na curadoria do consumidor, é a mesma realidade? A curadoria, a promotoria do consumidor, ela tem um perfil um pouco diferente do trabalho que é feito pelos PROCONs, porque ela trata, essencialmente, das questões coletivas, das questões que a gente chama de interesses difusos, de interesses que atingem a toda a coletividade. E nós percebemos, além de sentir esse reflexo que os PROCONs sentem de forma individual, nós também percebemos essas movimentações no mercado, e temos sentido um descontentamento, uma crescente insatisfação dos consumidores nesse setor de prestação de serviços bancários, de uma forma geral, cartão de crédito, contratos, etc., financiamentos, e na questão dos serviços públicos concedidos, com foco, sem nenhuma dúvida, para a telefonia. A telefonia móvel hoje, em termos de serviços, ou seja, água, energia, fornecimento de água, de energia, transporte público, a telefonia se destaca. A gente já falou no programa ainda hoje sobre esse tema. Então, assim, essa movimentação que ocorre no âmbito individual, ele se reflete, sem dúvida nenhuma, no coletivo. Então, deságua na promotoria a apuração dessas questões numa visão e num tratamento macro, que termina desaguando em ações civis públicas, ações coletivas de consumo no judiciário, quando não se consegue uma solução de forma amigável. A coordenadora Kátia, para concluir esse bloco, e o fornecedor de produtos, de serviços, no que ele mudou sobre a pressão da lei? Sob a pressão da lei, na verdade. Nós percebemos que, da mesma forma que aumenta a consciência do consumidor na busca dos seus direitos, através dessa, mesmo como resultado dessa consciência, dessa busca constante, da pressão dos órgãos de defesa do consumidor, como PROCONS, Ministério Público e outras associações, os fornecedores, eles vêm tentando responder isso, atendendo mais o consumidor quando ele procura o fornecedor para reclamar de um produto ou de serviço. Em uma boa parte dos casos, quando o consumidor tem o primeiro contato, ele consegue solucionar o problema. Em outros, aí ele precisa procurar realmente o PROCONS para mediar essa negociação para essa solução. Ok. A gente vai fazer um intervalo e, no próximo bloco, você fica sabendo sobre a proteção ao consumidor para quem compra pela internet.